Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, pra todo mundo. Estamos aqui iniciando mais um vídeo pra vocês, gente, né, mostrando o nosso dia a dia na roça. E eu tô aqui, ó, na estufa, gente. Na estufa que eu quero mostrar pra vocês um pouquinho da nossa rotina e da manhã, algumas coisas bem interessantes pra vocês verem. Quem gosta de vídeo na roça, quem gosta, né, de ver essa paz, essa tranquilidade que a gente vive, então... Então bora curtir esse vídeo, gente. Pisa ensinar uma coisa, né? Bora curtir esse vídeo, gente. Deixe seu like, seu comentário. Se você ainda não é inscrito... Tem uma abelha aqui, gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, né? Deixe aí seu like, comenta aí, né, da cidade de onde você é, se você mora no sítio ou se você mora na cidade, né? Tem muita gente que, às vezes, sempre comenta aí nos comentários que a sua infância no sítio e depois foi pra... Cidade, né, que sente bastante falta. Então comenta aí se você já morou no sítio, se você sente falta dessa vida aí que a gente leva aqui, graças a Deus, todo dia, né? Então eu quero que vocês comentem aí, tá, família? Vou mostrar pra vocês um pouquinho da nossa rotina, tá bom? Bora lá! Família, primeira coisa do dia, ó, o que tem que fazer, ó? Verdura pra bicharada. Olha ali como é que elas estão, ó. Olha só como é que elas estão. E eu quero mostrar uma coisa pra vocês, gente. Aqui na estufa, de vida sombria, tem aqui o prástico, né? E a maioria do tempo a gente deixa fechado ali, porque temos medo das coca, entrar e fazer estrago, gente. Tem um pé de sales. Vocês já viram nos outros vídeos aí eu mostrando o pé que tem lá fora, ó. Esse aqui, gente, tá muito bonito, ó as folhas dele, ó, que saudável que ele dá. Só que, tem um mínimo detalhe, gente. Ele produz bem pequenininho aqui, ó. As bolinhas, o fruto é bem pequenininho. Quer dizer, não dá nada. Será que é, família, por causa desse fechado? Daí as abelhas, bichinhos, borboletas, todos eles não entram pra fazer a polinização? Eu acho que é por isso. Deixe seu comentário. Tô até achando que nós vamos ter que arrancar esse pé daqui, gente. Porque não vai produzir muita coisa. Aqui no meio, gente, fundidinho, ó. Tem uns pezinhos de repulho, ó. Esse aqui, ó, ele estourou, gente. Passou a época da colheita. Mas vai fora aqui no sítio? Não, senhor, não vai fora. Porque a fragresia é grande, então, tudo esperando ali, gente, ó. Ai, tudo esperando ali, ó, pra ganhar um verdinho. Nós tem é um pé na roça e o coração caipira. Esse cheirinho de terra perfumando nossa vida. Okumade, okumade, isso é felicidade. Do jeito que a gente gosta. Mesmo longe na cidade, nós arrepia a saudade. E no que vocês já viram, eu já tratei ali das galinhas, troquei a água, né? Ó. Olha pra vocês verem aqui, ó. Minha dos pés de... De laranja. Ó quem vem chegando ali, um talo de... De bananeira. Ó. Ela não vai produzir tanto, gente. Por causa que deu... Frio, né? Fora da época. Deu tipo uma neve ali em outubro. E as coisas já estavam todas florescidas e matou bastante dessa flor, gente. Aqui tem uns pés de limão. Já tá começando a produzir um pouquinho, mas já tá começando. Aqui tem outro pé de vergamota. Ó. Aqui tem mais limão. Aqui tem uns pés de limãozinho aqui, ó. Dá de limão, né, gente? Pé de pera. Até agora, só sorte de floração. Nunca produziu. Esperança que um dia ali, né? Um dia ele produza. Ó. Gente, eu vou ali na estufa agora. Já terminamos ali de tratar dos bichos. E aquele pés de limão que ele produz bastante. Já terminamos de tratar dos bichos. Quero pegar um pouco de terra ali pra nós fazer uma coisa. Vou mostrar pra vocês. Vou levar o facãozinho que eu trouxe aqui, gente. Esse ali ficou na estufa. Ó. E esse pé de limão, gente, ó. É velho já. Aí ele produz tanto. Meu Deus do céu. Tem passarinho que dorme. Aqui nele, ó. Os passarinhos dormem aqui de noite. Olha que tem cocô deles, ó. Os malandrinhos. Pé de limão é morado de passarinho, né? Até ali os pés de vergamota. Só que esses aqui são mais miudinhos. Não tem tanto, né, gente? Por causa do frio. Mas olha como vai dar bem pro gasto, né? Vai dar pra gente vir ali nos dias frio. O frio que deu jato. A hora que sai o sol. Como a gente diz aqui no sul, vem lagartiar, né? Lagartiar. O que que é? Esquentar no sol e comer vergamota. Já é uma tradição, né? Já colhi uma alface. Vou tá levando ela lá pra casa. Ó. Que bonita, gente. Uma delícia. Bem crocante. Ó, família. Que tal que eu quero fazer agora, ó? Aqui tem terra, né? Com esterco bom lá dos canteiros. Bem curtidinha. Ó. Eu quero tá agora mudando esse pé aqui. Mas não sabia o que que era. Desses dias. A moça aqui. Deu pra amanhã essa muda que veio aqui passear. Ela contou, gente. Que esse daqui é maracujá. Do roxo. Humildinho que dá. Comenta e vocês já viram. Eu já vi lá na casa deles. Esse daí, gente, dá pra caramba. Só que o quê? Nós temos que proteger ele do inverno. Nós acabamos plantando aqui, ó. Junto com esse outro pezinho. Tipo uma samambaia. Um asparguinho, gente. Tá bem bonitinho. Pegou. Ó. Esse aqui já é um bruto que saiu dele. Então ele pegou. E não dá pra deixar os dois juntos, né? Ele tá bem bonito aqui também, ó. Então o que que nós vamos fazer? Vou mudar ele, gente. Aqui, ó. Nesse vasinho que eu achei ali atrás, ó. Vasinho. Que vem com flor, né? Quando a gente compra. Vou mudar ele aqui. Naquela terra. E a gente vai deixar ele protegido. Do inverno. Quando chegar o verão. Ali mês de setembro. Se não, ele morre, né? Se não, ele morre, carajada. Nós vamos plantar. Tá plantando ele aqui, ó. Aqui perto desses pés de kiwi. Ou lá onde que tem a instalação dos pés de uva. Acho que vai ser lá. Aí ele vira numa tripadeira, assim, né, gente? E produz. Vamos ver se vamos conseguir colher daí. É. Maracujá, então. Pra gente guardar a polpa. Pra ter suco, né? Pro inverno. Ó. Pra vocês verem, gente. Meus passarinhos. E se for direto nesse pé, hein? Procurando algum figo. Maduro. Já foi colhido bastante. Já foi feito vídeo. Vocês viram aí da compota. Quem não assistiu, gente. Dá uma procurada no vídeo. Veja a compota. Precisa aprender a fazer. É muito gostoso e fácil de fazer, gente, ó. E tem mais um pouco. Já foi colhido. Tá congelado, não é? Logo dá pra fazer de volta. Mais doce. E o Theo, como sempre, gente. O Theo anda por tudo. O Theo é 220, né, Theo? Então, gente, eu vou estar mudando ali. Vamos mostrar pra vocês. Aqui continua assim O galo é que me desperta O sol vem sorrinho pra mim Na paz o meu dia começa Meu coração Ó, já tá mudado o nosso pé de maracujá aqui E que basicamente ele vai ficar que nem fosse uma muda, né, gente? Quando chegar a época ele vai ir pra terra Olha, ele tá bem bonito Já tá soltando assim E aqui eu vou ver que amanhã Nós vamos deixar ele talvez, acho que lá na estufa, né? No meio da estufa, que daí lá não tem Não precisa ficar mudando Na hora que for já Essas coisas vão ficar mudando, né? Daí a hora que vai molhar As verduras A mãe já molha ele, ó Mas ele tá bem bonitão, ó E aqui, gente, tem uma costela de Adão Tem uma folhagem, né? Costela de Adão Esses dias atrás Eu não tinha muda E nós mudamos aqui Esse vaso Eu deixo aqui, gente, as flores Porque daí aqui pega a sombra E pega um pouquinho de sol E é bom até elas enraizarem Depois já vai lá pra frente, ó Tomara que enraize, né, gente? Mas faz bem É tão bonita, né? Imagina que não tiver grandona assim Bom, agora é só molhar ela um pouquinho Que não passa bagunça aqui E tá falando da nossa cerveja Então, família O vídeo é esse de hoje Mostrando pra vocês a rotina aí Tratando dos bichos, né? Dos galinhas, basicamente E mostrando um pouquinho da rotina no sítio Que eu sei que tem alguns inscritos Que gostam de assistir É essa a nossa rotina, basicamente De todas as manhãs Creca da diva Isso aí não Surge alguma coisa diferente pra fazer, né? Bom, hoje Tive que mudar aquele pé de maracujá Então Vou pedir assim, ó Pra quem assistiu todo o vídeo Comenta aí Maracujá Né? Comenta aí Que daí a gente vai ficar sabendo Que Quem deixou esse recadinho pra nós É sinal que assistiu o vídeo inteiro, tá bom? Então Por hoje é só Beijão no coração de cada um de vocês Obrigado por estar sempre aqui com a gente Pessoal A gente fica muito feliz Com os comentários de vocês, né? Sabendo que vocês estão Curtindo aí O nosso conteúdo Seguindo a gente Então é isso aí Beijão no coração de cada um E até o próximo vídeo, pessoal